Olá! Estou aqui com alguém muito importante no negócio do ComEx. Eu gostaria primeiro que você diga seu nome e o que você faz, senhor. Meu nome é José Roberto Correia Serra. Eu sou o presidente do Porto de Santos, Brasil. Ah, ok. Qual é a importância deste evento e qual é a importância da Santos Harbour? Este evento é muito importante. Cada ano temos o Intermodal no Brasil. E cada ano aumenta o número de participantes do evento. Temos estantes de todos os lugares, de diferentes tipos de portas, de todo o mundo. E estamos esperando a aumentar cada ano. Então, é uma boa oportunidade de estar em contato com as pessoas de diferentes portas e de aumentar a relação entre os portas e o sector privado. É um evento muito bom e é uma boa oportunidade de ter um aumento de negócios dentro de diferentes tipos de regiões do mundo. Ok, muito obrigado. E qual é a importância da Santos Harbour? O Porto de Santos é localizado na região do sul do país. O porto é o número 1 no Brasil. Estamos exportando 81 milhões de tonos. e estamos no mercado, considerando o mercado de mercado no Brasil, em algo de 30% do mercado brasileiro. Então, isso significa que estamos exportando e importando algo de 92 bilhões do ano. No ano passado, acreditamos essa quantidade. E a importância do Porto de Santos não é só para o Brasil, mas para toda a América do Sul e a América Latina. Então, é um porto muito importante. Com essa toda crise mundial, muitas pessoas fora de países estarem procurando para o Brasil para investimentos. Você diria que Santos é um lugar para investimentos? Sim, é um lugar muito importante. Estamos recebendo investimentos já do sector privado. em nosso recurso de R$ 4,5 bilhões. Está já sendo executado pelo sector privado. E estamos esperando realmente atrair mais empresas para ir ao Porto de Santos, principalmente no mercado de contínuos, porque queremos, pelo menos nos próximos 4 anos, multiplicar por 3 o número de contínuos no Porto de Santos. Nós acreditamos, no ano passado, 2,8 milhões de TUs em contínuos. Mas, por tanto tempo que oferecemos facilidades, bons facilidades para contínuos, então esperamos que multiplicar por 3 o número de contínuos no Porto de Santos. Muito bom. E eu ouvi que o Porto de Santos vai crescer em breve. Eu vejo que há um projeto aqui. Poderia nos dizer, para terminar, um pouco sobre este ato? Sim, estamos estudando a expansão do Porto. Esta é uma área maravilhosa. Esta é algo de 7 milhões de m². Para aumentar, significa que estamos multiplicando por 2 a área do Porto. E naquela área estamos fazendo estudiosos. Estamos tentando desenvolver e oferecer infraestrutura e atrair o sector privado. Não só para contínuos, mas também para o Cargo Brickbook. Para o Soledbook e o Liquidbook também. E nós esperamos que realmente começar este projeto. Nós terminamos o plano deste projeto em 2010. É realmente começar a concepção, e convidar para os tenders, e ter o sector privado vir a esta nova área do Porto. É realmente uma boa oportunidade de vir ao Brasil, de vir ao Porto de Santos, para investir nesta área no futuro. Muito obrigado pelo seu tempo, senhor. Obrigado pela entrevista. Você é bem-vindo.